Veja nesta edição, Construção Civil gerou recordes de empregos no Pará em 2013. Em Altamira, cresce a procura pelo Sistema Nacional de Emprego. A Depará reconhece produtor artesanal da água de coco. Ministério Público Federal recomenda a suspensão de idade mínima para matrículas de crianças. Alfabetizadores de Altamira recebem informação. Licenças ambientais podem ser emitidas pela SEMA de Belém. E no quadro Direitos, uma entrevista sobre acidentes de trabalho. Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, cerca de 20 mil trabalhadores conseguiram um emprego na Construção Civil ano passado. O setor foi o que mais gerou empregos formais no Pará em 2013, segundo o Diese. Mas, para o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, este número precisa crescer acompanhado da garantia de direitos. O estudo do Diese Pará está baseado em informações oficiais do Ministério do Trabalho. A atuação de mulheres na Construção Civil também é um fator significativo, segundo o sindicato. Nós vivemos uma precariedade na Construção Civil e quando se trata da mulher maior ainda, porque as mulheres entram como serventes e saem como serventes. Há uma luta do sindicato com a questão do rejunte, que quem finaliza o acabamento das obras em Belém hoje, muitas obras de Belém, e que tornam, digamos assim, fazem a beleza desses prédios, são as mulheres. Muitas mulheres hoje trabalham na Construção Civil e que nós estamos pedindo, junto com os trabalhadores, nós estamos debatendo, para que elas sejam classificadas, para que esteja uma classificação, para que ela não entre servente e saia como servente, para que haja classificação. Esta trabalhadora sofreu um acidente de trabalho e, segundo ela, não obteve assistência da empresa construtora. Com um processo judicial em andamento, desde setembro de 2013, ela aguarda a reposição de salários e a efetivação de outros direitos. Levantei um peso, senti dois na coluna, comuniquei a técnica de segurança, foi para a empresa, no outro dia recebi o aviso. Comuniquei à empresa que estava sentindo as lojas de nada, em vez de mandar para o México, mandei para a rua. As atividades envolvidas na construção de grandes obras são consideradas de risco, por isso a utilização de itens de segurança individual e coletiva é indispensável. Em 2012, foram registrados 13 óbitos de trabalhadores na Construção Civil em Belém. Em 2013, o número foi maior que 11 e este ano já houve registro da morte de uma pessoa em atividade. Na maioria dos casos, segundo o sindicato, os aparelhos de segurança eram ausentes ou inexistentes. Houve o boom da Construção Civil e se tu for olhar, cada canto desta cidade tem um prédio. No entanto, não houve um projeto onde se tentasse manter para a segurança do trabalho. Tanto é verdade que nós temos todos os anos de 12 a 13 mortes. Este ano já começamos com uma morte na Construção Civil e se dá por falta, justamente, às vezes, de fiscalizações. Além da segurança, a garantia de cestas básicas também faz parte das reivindicações dos trabalhadores. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos já têm cesta básica. As mesmas empresas que estão lá e que cederam a cesta básica aos trabalhadores estão aqui. E que a gente está tentando dizer a elas, se vocês dão lá, por que não dá aqui a cesta básica? E falando em construção, o sonho da casa própria fez com que o número de financiamentos batesse recordes no ano de 2013. No ano passado, mais de 500 mil imóveis foram financiados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Esta movimentação financeira levou o crédito imobiliário ao valor recorde de R$ 109,2 bilhões, 32% acima do montante de 2012. Entre os fatores que colaboraram para o bom resultado de 2013 estão o baixo desemprego, o crescimento da renda, a confiança do consumidor e a baixa inadimplência. A maior parte dos desembolsos teve como destino a compra da casa própria e cerca de um terço do total foi destinado ao custeio de construção, 15% a mais que no ano anterior. Em Altamira, por conta da construção da hidrelétrica de Belo Monte, cresceu a procura por vagas no Sistema Nacional de Emprego. Os usuários têm reclamado de poucas senhas e da demora no atendimento. Para quem ainda espera conseguir um emprego este ano, a segunda-feira fria foi dia de correr atrás de uma vaga no sistema do Cine Altamira. Este operador de produção conseguiu agendar atendimento apenas para março e está preocupado com o sustento de sua família. Estou desde novembro querendo me fichar por aqui e eu não consigo, porque só vai ter vaga agora aqui pelo Cine a partir de novembro, de março. Entendeu? E aí eu vou ficar parado esse tempo todo e carteira de trabalho aqui, não está tirando carteira de trabalho aqui, não dão ajuda nenhuma para nós aqui não. Entendeu? Eu vou ficar parado esse tempo todo aqui. Dentro do prédio, outra espera e grande demanda de homens e mulheres para fazer seus cadastros e conseguir trabalho na área da construção civil. O vigilante Aldair e o carpinteiro José Benedito vieram de outras cidades com esperança de trabalhar aqui na cidade. Eles também reclamaram das condições e da demora no atendimento oferecidos pelo Cine. Eu cheguei aqui desde cinco horas da manhã, aqui tinha para mais de cento e poucas pessoas. Até agora a gente está nessa espera dessa senha e ainda não foi atendido. Nós dormimos aqui a noite inteirinha e pegamos a senha que pela manhã vamos passar o dia, porque o atendimento aqui está muito precário, muito devagar, entendeu? Então nós vem de longe, nós pagamos, vem gastando absurdo e chegamos aqui e praticamente não somos atendidos, né? De acordo com a diretora do Cine, a demora no atendimento é devido a mudança do sistema de atendimento do órgão, que agora está informatizado. Essa semana nós passamos por um procedimento, é que o Cine, a partir da segunda-feira passada, nós mudamos o sistema, né? Nós estávamos trabalhando ainda com o sistema manual, devido a nós não termos equipamento necessário, mas agora já estamos totalmente informatizados. Ainda segundo a diretora, o Cine continua distribuindo senhas somente para o seguro-desemprego. São 20 por dia. Já para o cadastro do trabalhador, o atendimento é por ordem de chegada. O cadastro do trabalhador, mediante o cadastro que ele faz, ele já é encaminhado para o mercado de trabalho. Antes nós trabalhávamos com senha, agora nós trabalhamos com atendimento das 8 da manhã até as 14 direto. A cada três dias, o Cine atualiza seu sistema de vagas de emprego disponíveis através das listas que ficam fixadas no mural. Ainda, segundo o Cine, está suspensa temporariamente a emissão de carteiras de trabalho, devido a mudança do sistema do órgão. A previsão é de que até o fim de janeiro o serviço seja retomado, com carteiras informatizadas e não mais manuais. O Cine de Altamira também informou que os funcionários serão treinados para trabalhar na emissão das carteiras de trabalho informatizadas. Ou seja, agora todas as informações do trabalhador farão parte do Sistema Nacional de Emprego. A meta é que a partir deste ano não haja mais carteiras manuais em Altamira. E como estamos falando de emprego, hoje é quinta-feira, dia do quadro de direitos no Nazaré Notícias. O advogado Paulo Barradas conversa com a repórter Patrícia Nascimento sobre os acidentes de trabalho. Patrícia. Larissa, segundo a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil, mais de 700 mil pessoas se envolvem em acidentes de trabalho, causando mortes ou invalidez por ano. Esse é o nosso assunto de hoje, aqui com o Dr. Paulo Barradas. E a gente pode começar explicando, não é, Dr. Paulo, o que pode ser caracterizado como um acidente de trabalho? O ideal seria que o trabalhador, ao desenvolver, ao se desincumbir de suas tarefas da relação empregatícia, tivesse absolutamente protegido contra qualquer desconforto, contra qualquer acidente que pudesse diminuir, minimizar, ou impedi-lo temporariamente ou definitivamente de exercer a sua profissão. Mas nem sempre isso é possível, dependendo da natureza de cada profissão, dependendo da natureza de cada atividade. E aí, algumas atividades, muito embora o trabalhador receba incalubridade, receba periculosidade, pode haver o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele acidente durante o período de trabalho, ou quando o trabalhador está se dirigindo no caminho direto de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, que vai impedir, reduzir ou temporariamente obstar o exercício da sua prática laboral. Este é o acidente de trabalho. É muito importante esclarecer que, se o trabalhador sai do trabalho e do trabalho ele emenda para outro lugar, ele vai jogar uma bola e da bola ele vai para casa, já não caracterizaria mais um acidente nesse percurso, um acidente de trabalho, porque ele não está se deslocando do trabalho para casa, que essa é a cobertura que as leis trabalhistas propiciam a ele. Então, o acidente de trabalho tem um tratamento especial pela lei, e o trabalhador que é vitimado pelo acidente de trabalho tem uma série de benefícios. Uma doença, por exemplo, que tenha se desenvolvido por conta da atividade, a atividade profissional do trabalhador contribuiu de alguma forma para desenvolver uma determinada doença. Isso se enquadra nesse caráter de acidente? É possível, é possível, dependendo do caso. A gente não está falando aqui de uma doença que foi pela prática laboral, mas sim de uma doença que foi adquirida pelo contato inevitável do trabalho. Aí pode ser considerado acidente de trabalho e como tal será tratado. É muito importante lembrar e ressaltar que sempre que houver acidente de trabalho, tem que ficar registrado como acidente de trabalho pela autoridade de saúde que atender o trabalhador. Então, o trabalhador sofreu um acidente no trabalho, vamos dizer, eu era carregador, eu estava descarregando lá a carga de cima do caminhão, caí. Vou para o pronto-socorro ou para a clínica que vai me atender. Tem que ser registrado naquele momento do atendimento que aquilo é um acidente de trabalho, que é o primeiro registro e o mais importante para que tramite previdenciariamente o reconhecimento do acidente de trabalho. Caso não haja esse registro, existe alguma outra alternativa que o trabalhador possa recorrer? Se não foi feito, o trabalhador tem que fazer a posteriori. Mas é importante que se faça logo o registro desde o início, se ele puder, evidentemente, porque se eu estiver desacordado e o trabalhador estiver desacordado, eu não tenho como garantir isso. Mas ele, tendo oportunidade, é importante para ele, por isso a gente está ressaltando aqui, para não complicar, para não burocratizar o andamento do reconhecimento. Mas, se alguém esqueceu de fazer isso porque estava ávido pelo atendimento, pela urgência, e é claro que não é por isso que o trabalhador vai ser, de alguma forma, prejudicado de forma alguma. Só que o processo a posteriori já não vai ser mais o processo normal e talvez demande algumas provas, enfim. Mas nada que traga prejuízo ao trabalhador. Outras situações que não sejam exatamente acidentes de trabalho, mas, por exemplo, assaltos que o trabalhador sofra nesse caminho de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, ou mesmo no seu ambiente de trabalho. Isso também é caracterizado como acidente? Depende dos resultados. E depende muito, cada caso é um caso. Por exemplo, ele foi assaltado porque ele estava com valores do seu trabalho junto consigo, então isso o liga à atividade laboral, ele estava em pleno exercício de trabalho. Se ele foi assaltado no caminho de casa, vamos falar daquele caminho de casa, terminou o expediente, terminei tudo, vou para casa. Foi assaltado, mas não estava com nenhum valor do trabalho, aí isso já não é mais acidente. Essa prática já é uma violência que ele sofreu, mas não acidente, aí o tratamento já é outro, não de acidente de trabalho. Tá certo, muito obrigada. A gente continua conversando no próximo bloco. Agora, Larissa, é com você. Obrigada, Patrícia. A partir de segunda-feira, os sindicatos, associações e cooperativas que representam os mototaxistas de Belém devem fazer a regularização junto à CEMOB. A confirmação do novo prazo de abertura de cadastros ocorreu ontem, durante uma reunião entre representantes de mototaxistas e a direção-geral do órgão. Esta etapa ocorre antes da abertura do segundo processo de licitação de mototaxistas, que vai disponibilizar mais de 1.200 vagas em Belém. Agora, a notícia para os consumidores de açaí. Uma pesquisa do Diese apontou que a alta no preço do açaí na região metropolitana de Belém chegou a 15% entre janeiro e dezembro de 2013. Os principais reajustes foram no preço do açaí tipo médio, que é o mais consumido, com aumento de 13,90%, e do tipo grosso, que está a 15% mais caro, enquanto que a inflação calculada para o período gira em torno de 6%. O levantamento foi feito em 25 locais diferentes de comercialização do produto na Grande Belém, entre feiras, livres, pontos de vendas e supermercados. De acordo com o Diese, houve uma flutuação do preço do açaí, em maio, quando o produto teve o maior aumento do ano, por conta da entre safra e de queda entre junho e outubro, e nos últimos dois meses do ano passado, quando o produto voltou a ter alta generalizada. O açaí do tipo médio custou, em média, R$ 11,08 em dezembro e saltou para R$ 12,42 em janeiro de 2014. O açaí do tipo grosso fechou 2013, custando R$ 17,45 o litro. E agora vamos falar da água de coco. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará entregou o primeiro título de registro de produtor artesanal de origem vegetal para comercialização da água de coco. O registro é dado a todo produtor artesanal que atende às recomendações da Depará. Saiba como esse registro pode ser solicitado com a repórter Caroline Guimarães. Para entender como funciona esse título de registro, está aqui ao meu lado o diretor técnico da Depará, Ivaldo Santana. Diretor, obrigada por nos receber. Como é que funciona esse título? Esse registro a gente fornece, a gente emite para o produtor sair da clandestinidade. Ele tem um produto artesanal que ele comercializa, mas se não tiver o registro nos órgãos oficiais, ele é considerado um produto clandestino. E a Depará regulariza esse produtor para que ele saia da clandestinidade e possa comercializar seu produto em todo o estado do Pará. E com o nosso registro, a população, a sociedade sabe que esse produto é um produto de qualidade, porque passou pela fiscalização da Depará. Agora, esse registro funciona para todo produto artesanal? É, vários produtos nós já temos registrados aqui, como queijo, queijo do Marajó, camarão salgado, tucupi, maniva e agora água de coco. E vamos registrar poupas, enfim, vários produtos artesanais. Só que o produtor tem que solicitar a deparar a fiscalização no seu estabelecimento e nossos técnicos vão ao local, fazem a orientação de como ele deve proceder para que o seu estabelecimento seja um estabelecimento que possa processar esses produtos com qualidade, com questão de higiene. Existem algumas exigências, como, por exemplo, ele tem que fazer um treinamento de boas práticas de fabricação. As pessoas que trabalham no estabelecimento familiar, eles têm que ter carteira de saúde. Os equipamentos devem ser de inox para não sofrer contaminação. Então, enfim, uma série de exigências mais pequenas que esse pequeno produtor pode se adequar e conseguir esse registro junto à deparar. Após essa fiscalização e essas adequações, ele solicita novamente a equipe da deparar para conseguir esse registro? É, exatamente. A deparar vai ao estabelecimento novamente, faz uma vistoria técnica final e, estando tudo adequado, a gente imediatamente emite esse registro para ele sem nenhuma burocracia. Os produtos podem ser comercializados nos supermercados, enfim, em qualquer lugar. É, a vantagem do produtor, ele tendo o produto desse registrado na depararar, ele pode comercializar supermercados, pode comercializar em restaurantes, feiras, enfim, e transitar com ele em todo o estado do Pará, porque é um produto registrado em um órgão público e, portanto, tem a qualidade que a sociedade procura, busca e merece. Agora, diretor, como fazer esse contato com a depararar? É, o produtor pode vir aqui, se ele morar em Belém, e, se morar em qualquer município do estado do Pará, ele pode procurar a nossa agência, o nosso escritório local e solicitar o seu registro encaminhando, entregando no nosso escritório toda a documentação necessária para que a documentação seja encaminhada para Belém, para análise, e aí a gente vai fazendo os procedimentos de acordo com a necessidade de cada solicitação. Muito obrigada, diretor, por suas informações. Os produtores, vale a pena garantir esses direitos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público do Pará vai promover uma audiência pública na próxima quarta-feira, em Santarém, para discutir o reordenamento do trânsito em quatro vias urbanas da cidade. As vias foram indicadas pelo Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Santarém, como as mais urgentes para serem reordenadas. A audiência contará com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, DETRAN, e o Pelotão da Polícia Militar. Os representantes dos sindicatos dos taxistas e mototaxistas e dos estivadores também foram convidados. No Maranhão, a Justiça começará um mutirão carcerário presencial a partir do dia 3 de fevereiro, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, localizado em São Luís. O local é o centro de uma crise na segurança pública no Estado. O mutirão deverá julgar a situação de 2.700 presos. A ação terá duração de 15 dias e contará com o trabalho de 55 defensores públicos do Maranhão e de mais sete estados. E você acompanha ainda nesta edição. Ministério Público Federal recomenda a suspensão de idade mínima para matrículas de crianças. Alfabetizadores de Altamira recebem informação. Licenças ambientais podem ser emitidas pela SEMA de Belém. E voltaremos a falar sobre acidentes de trabalho. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com notícias da CNBB. O regional noroeste que compreende os estados do Acre, Rondônia e o sul do Amazonas organiza o quarto curso de formação pastoral para missionários e agentes de pastoral na Amazônia. O evento acontecerá de 10 a 23 de fevereiro em Porto Velho e terá como principal tema uma igreja com rosto amazônico. O curso será realizado no Centro Diocesano de Pastoral em Porto Velho. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Agora, o tema é educação. O Ministério Público Federal recomendou às secretarias municipal e estadual o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão da exigência de idade mínima para matricular as crianças na escola. A Justiça Federal, por meio dos juízes Rui Dias Filho e Rindy Kayate, determinou que as redes públicas e particulares de ensino que oferecem o serviço de educação infantil e fundamental garantam a matrícula de crianças nas séries iniciais, mesmo que ainda não tenham completado a idade mínima de 4 anos para a educação infantil e de 6 anos para o ensino fundamental. Antes da decisão, só poderiam ser matriculados alunos que completariam 4 ou 6 anos até o dia 31 de março. A determinação da Justiça Federal assegura que as matrículas devem ser efetivadas desde que a criança complete a idade exigida até o final do ano. No entender do Ministério Público Federal, isso acabaria ocasionando um atraso para essa criança, acabaria ocasionando também um prejuízo na educação. E a gente sabe também que, em relação à educação infantil, a gente sabe que não existem creches suficientes em vários municípios do Brasil para que as mães possam deixar esse filho. Então, se não houver uma educação infantil, também não vai ter alternativa, porque os municípios não têm estrutura de creche. Então, por conta disso, é fundamental que o Estado do Pará e que os municípios possam se adequar, possam fazer valer determinação e se adequar, se tiver que ampliar a estrutura, ótimo, que possam fazer isso. E é fundamental também que pais de alunos possam trazer essa informação. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação infantil e o ensino fundamental são responsabilidades prioritárias da administração municipal, assim como o ensino médio é prioridade da administração estadual. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, existem em Belém 18.248 crianças matriculadas na educação infantil, o que inclui sete unidades de berçário com 400 crianças com idades de seis meses a um ano e onze meses. Nós da SEMEC estamos nos organizando para tentar atender já esse ano essa demanda que aconteceu agora em dezembro, esse mandato de segurança. E fica difícil a gente atender 100% dessas crianças, mas nós estamos nos adaptando em algumas escolas, reabrindo espaços, e em outras, até o intermediário, que o nosso objetivo era fechar a partir de 2014, nós estamos permanecendo e até criando novas turmas para que a gente possa atender esse mandato de segurança. As matrículas de novos alunos encerraram no último dia 17 de janeiro, mas ainda sobram vagas em algumas escolas de Belém. Outras escolas terão espaços anexos para atender a demanda. A decisão judicial prevê ainda que sejam realizadas avaliações psicopedagógicas com as crianças. Essa análise psicopedagógica deve ser feita nos casos que a escola entender necessário, mas ela não pode servir para impedir, mas servir para entender a criança e verificar em qual série melhor ela pode se adequar. Serão criados espaços anexos na escola Parque Bolônia, no bairro do Aurá, e na escola Recanto Infantil São Gaspar, na rodovia Augusto Montenegro. Para saberem quais escolas ainda existem vagas disponíveis, os pais devem ir diretamente às instituições de ensino. E mais de 71 mil alunos voltam hoje às aulas nas escolas municipais de Belém. Terão seu primeiro dia de aula os estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Este ano, o número de alunos na rede municipal foi ampliado com a inauguração de duas escolas. A Aldeutrópio, no bairro do Tapanã, e na região das Ilhas, a escola Desembargador Maroja Neto, que fica na comunidade de São Francisco, em Mosqueiro. Segundo a CEMEC, cerca de 80% das vagas oferecidas pela rede municipal já foram preenchidas. E falando em educação, ainda é grande o número de analfabetos no Brasil, segundo dados do IBGE. São mais de 2 milhões. Em Altamira, o programa Brasil Alfabetizado do governo federal fez uma parceria com a Casa de Educação Popular para ensinar jovens e adultos a ler e escrever. A instituição já começou a formar educadores para atuar em bairros do município. O Brasil já ocupa o 87º lugar em uma relação de 150 países no mundo com alto índice de analfabetismo. Para erradicação do problema social, o governo federal tem trabalhado com o programa Brasil Alfabetizado, dando aos municípios e entidades sociais a responsabilidade de executá-lo. Aqui em Altamira, a Casa de Educação Popular abraçou a ideia e já ofereceu uma formação a 25 alfabetizadores. A gente vai estar descendo aos bairros, vamos estar indo aos bairros, os quatro cantos da cidade, fazendo o cadastro das pessoas. Em março, provavelmente, a gente esteja começando o trabalho de fato, nas salas de aula, nos ciclos de cultura, nesse trabalho de alfabetização. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 2 milhões e meio de analfabetos. O estado do Pará é um dos que apresenta um dos maiores índices. Só aqui em Altamira, são cerca de 8.887 pessoas que não sabem ler nem escrever. Os cadastros, aulas e material serão gratuitos e fornecidos pela Casa de Educação Popular. Em Altamira, 15 bairros receberão o trabalho dos alfabetizadores. As aulas deverão acontecer em espaços públicos, escolas e igrejas. Poliana já trabalha na área da educação, mas essa será a primeira experiência dela com alfabetização. A educadora disse que é grande a expectativa para o início dos círculos de cultura. É muito importante. Eu sempre digo que conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós podemos estar seguros para passar uma informação, para crescermos também e aprendermos sempre. O aprendizado é contínuo e isso é importante. Nesses três dias de curso intensivo, os educadores estudaram sobre o método da educação popular de Paulo Freire. Os fundamentos da educação, a história da alfabetização de jovens e adultos no Brasil, didática, a prática docente, a política da educação popular e sobre o programa Brasil Alfabetizado. O método que a gente utiliza é o método da educação popular, que é o método que a gente compreende ser o mais eficaz, que atende de fato a necessidade da classe trabalhadora para a educação popular. É uma educação voltada para a classe trabalhadora, voltada para o povo, voltada para discutir os seus problemas. E, repito, junto com a leitura da palavra, a leitura da escrita, possamos fazer a leitura da realidade concreta. Para os educadores, a formação também ofereceu novos conhecimentos, que ajudarão no desempenho tanto deles quanto de seus futuros educandos. Os estudantes paraenses que concluíram o ensino fundamental podem concorrer a uma vaga no ensino técnico integrado ao médio no Instituto Federal do Pará. O IFPA oferece 35 vagas em 11 cursos. As inscrições seguem até o dia 3 de fevereiro pela internet. Os cursos possuem três anos de duração e permitem que o aluno faça o ensino médio junto com o técnico profissionalizante. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site e preencher o formulário com os números do RG e do CPF. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, que responde sobre acidentes de trabalho. Patrícia. Voltamos, então, com o nosso quadro Direitos e o nosso assunto de hoje é acidentes de trabalho. Doutor Paulo, nós falamos no primeiro bloco sobre em que casos é caracterizado como acidente de trabalho. Como é que é dada assistência ao trabalhador? Como é que se deve proceder, a empresa deve proceder para dar assistência ao trabalhador? A empresa fica responsável pela caracterização desse acidente de trabalho, que é imediatamente comunicado à Previdência. E a Previdência tratará essa exaustão momentânea ou definitiva da capacidade laborativa, ou seja, tratará essa impossibilidade de trabalhar como decorrente da própria relação de trabalho. Por isso, uma forma privilegiada de tratar essa exaustão da capacidade laboral. Agora, esse acidente de trabalho precisa ser comunicado à Previdência Social, é isso? Tem que ser comunicado à Previdência Social. De quem é a responsabilidade dessa comunicação? A responsabilidade última, se ninguém o fizer, a responsabilidade última é do empregador, porque é ele que se responsabiliza pelo empregado durante o período de trabalho. Se houve acidente de trabalho, quem tem que fazer a comunicação, responsabilidade em última, como eu falei, em última análise, do empregador. Existe um prazo para fazer essa comunicação? Essa comunicação tem que ser imediata. Essa comunicação tem que ser imediata porque a gente não sabe as consequências que vão adivir de um acidente de trabalho. Pode ser uma consequência leve, que logo se recupere, mas pode não ser. E por isso, desde o primeiro momento, tem que ser reconhecido como um acidente de trabalho, para não haver nenhum prejuízo para o trabalhador. Agora, como é que são apuradas as responsabilidades do acidente? A responsabilidade é sempre da empresa? Como é que funciona? Olha, cada caso é um caso e depende muito da finalidade da empresa. O acidente de trabalho pode ter sido propiciado por um cliente, por exemplo. Vamos supor que a empresa... Vou criar aqui uma situação excepcional. É um posto de gasolina e eu tenho frentistas trabalhando e um cliente atropela o meu frentista. Foi acidente de trabalho, mas a responsabilidade não necessariamente é do empregador. Pode ser de terceiros. Então, cada caso vai ser um caso, mas o empregado não pode ter em momento algum prejuízo por conta dessa pluralidade de possibilidades. Agora, no caso do acontecimento de um acidente, quais são os órgãos que devem regulamentar a situação? O trabalhador deve procurar quem? Que competência? O trabalhador vai ficar o tempo todo em contato com a Previdência Social, principalmente naqueles acidentes de trabalho com proporções maiores, onde ele vai ficar mais tempo em tratamento, o tratamento vai ser mais longo. Ele vai ter que ficar o tempo todo em contato com a Previdência Social e a Previdência Social vai trazer o amparo para ele, inclusive fazendo perícias, e para determinar quando é o momento que ele pode voltar à sua atividade profissional ou qual é o momento em que ele vai ter que ser aposentado por impossibilidade de voltar. Agora, no caso de morte, por exemplo, em que a família que precisa ser resguardada, nesse caso, os procedimentos são os mesmos? São os mesmos, porque no caso de morte, todos os benefícios passam a quem seriam os beneficiários ou quem serão os beneficiários de pensão, também todos vinculados à Previdência. Então, tudo que vai determinar esse conjunto todo de benefícios que vão vir dessa desgraça, vão ser vinculados à Previdência. Então, todas as informações se concentram na Previdência. Existem casos de indenização por parte da empresa, doutor Paulo, além da assistência da Previdência? Exato. Aí, quando a responsabilidade sobre o acidente é da empresa, ou porque assumiu o risco de um possível acidente, ou porque provocou efetivamente esse acidente, evidentemente, há que ter uma indenização. Aí já não é mais em caráter previdenciário, já é em caráter trabalhista e isso deve ser apurado através do juiz do trabalho. Aí, nesse caso, no caso da empresa não cumprir com as suas obrigações, no caso das indenizações e tudo, o trabalhador precisa fazer o quê? Precisa recorrer à Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho vai determinar, então, o juiz vai determinar que a empresa tome todas as providências de estilo para o acidente do trabalho, protegendo, assim, sempre a figura do trabalhador. É claro que vai ter que se apurar para saber se não é uma tentativa. Entendemos que o trabalhador, em princípio, está de boa fé, mas o trabalhador pode estar tentando transformar algo que não foi acidente de trabalho em acidente de trabalho. Então, isso tem que ser levantado para se ter certeza, até para a proteção do trabalhador, que aquilo efetivamente foi um acidente de trabalho e, a partir daí, se trata como acidente sobre a responsabilidade da previdência da empresa. Está certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra que na próxima semana, na próxima quinta-feira, o doutor Paulo Barradas estará novamente aqui conosco falando sobre um outro tema relacionado aos seus direitos. Você pode participar das nossas entrevistas, sugerindo temas para elas pelo 4006-9211. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a fabricação ou importação, distribuição, comércio e o uso do produto Anel para Ronco, feito por uma empresa desconhecida e vendido pela internet. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, o produto não possui registro ou cadastro e não passou por testes antes de ser liberado para a venda. O órgão também pede que seja retirado do ar o site da venda do produto. E uma sugestão cultural, o Cine Líbero Luchardo, no Cintura, em Belém, está exibindo a mostra de filmes melhores das sessões regulares de 2013, com as cinco obras cinematográficas escolhidas pelo público através do voto popular nas redes sociais. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão. A mostra acontece até o dia 26 de janeiro, com sessões sempre às 7 da noite. O controle sobre a natureza de um município geralmente fica a cargo de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nesta semana, Belém recebeu a habilitação de gestão ambiental. Agora, a SEMA pode emitir licenças e fiscalizar ações nocivas à área natural de Belém. Os técnicos garantem a manutenção da arborização da cidade. Fazem a poda, retiram árvores comprometidas, plantam mudas e roçam gramados. Porém, o trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém se expandiu. Agora, ela é habilitada para licenciar, fiscalizar e regularizar atividades que causem impacto ambiental. Ele tem que ter contratação de técnicos que correspondem às atividades que eles vão gerir, licenciar e fiscalizar. O município não pode licenciar um posto de gasolina se não tiver um engenheiro químico. Ele não pode licenciar uma atividade de tratamento de esgoto e abastecimento d'água se não tiver um engenheiro sanitário. Ele não pode licenciar uma atividade de pesca se não tiver um engenheiro de pesca. Não pode licenciar uma atividade de frigorífico ou uma atividade rural se não tiver um agrônomo, um técnico agrícola ou um engenheiro florestal. Então, ele precisa se estruturar. E tudo isso é de responsabilidade do município. E aí, a questão da certificação da habilitação, ela é dada pela SEMA porque cabe à SEMA, na verdade, conferir a estruturação do município. O município habilitado, ele vai ter não só sua autonomia para fazer sua gestão, como também é o reconhecimento da certificação para que ele seja beneficiado de vários outros instrumentos em favor do município. Em Belém, a Secretaria de Meio Ambiente foi criada em 2003 como órgão responsável pela proteção da natureza e o controle da qualidade ambiental na área urbana do município. Junto com Belém, outros 60 municípios ganharam a habilitação. Para receber a habilitação, os técnicos da SEMA visitam o município para checar se a prefeitura está dentro de critérios exigidos, como ter um fundo municipal de meio ambiente, ter servidores capacitados e habilitados para exercer a fiscalização ambiental e ter um conselho de meio ambiente. Com a gestão ambiental, as prefeituras passam a atuar em 275 atividades. Com a habilitação da prefeitura de Belém, com a habilitação de Ananideua, por exemplo, todas as atividades de impacto local no município podem tranquilamente hoje ser gestionadas pelo município, ser monitoradas e ser fiscalizadas. E a SEMA deve cuidar daquilo que tem impacto estadual. Isso que é mais importante, porque a forma como está funcionando a gestão ambiental, ela cria um problema sério de encalhamento de projetos, de obstáculos. Você imagina um empresário sair de Novo Progresso para licenciar um silo em Belém. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto